Opa, seja muito bem-vindo a mais uma questão do Enem, dessa vez a questão 176 da prova amarela. Eu sou o Renato e vamos quebrar tudo nessa questão, um assunto onde todo mundo tem um rol. Mas Renato, que assunto é esse? Presta atenção que com o método dos 50 você aprende a interpretar, saber o que ela está pedindo. E esse assunto aqui cai sempre ou só toda vez no Enem? Só toda vez. Então vem comigo aqui, vamos lá, sublinhar para interpretar. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas, ou seja, 25% das inconsistentes eram fraudulentas. Deixa eu botar aqui em tudo. 25% das inconsistentes eram fraudulentas. Sublinhei, tudo lindo. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade? Opa, olha o método dos 50 aí, o assunto. Vai cair no Enem sim ou com certeza? A probabilidade? Com certeza. Nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Galera, esse dado que, ele condiciona, ou seja, ele te mostra que é uma probabilidade condicional. E aí, você aprende aí, probabilidade condicional de várias formas, com muitas formas, mas aqui no método MPP, é direto ao ponto com que você precisa para ser aprovado e passar na faculdade logo, tá bom? Que é o que você quer. Vamos lá. Essa questão, apesar de ser de probabilidade, ela está o tempo todo trabalhando com percentual e não deu o total. Toda questão que trabalha com percentual e não nos dá o total, nós vamos botar que o total é mil, é cem, perdão. Você pode até botar mil, mas eu prefiro botar cem, porque a gente sempre está trabalhando com cem, né? Daí, o que acontece? Eu vou começar aqui, vou voltar na questão. Ele fala aqui que inconsistentes, 20%. Então, eu vou botar aqui, inconsistentes é 20% de cem, que é 20, né? 20% de cem é 20. Logo, se 20 são inconsistentes, quantas não são inconsistentes? Vou botar, não são inconsistentes. 80, ué, Renato, mas por que 80? Porque é 100 menos 20, beleza? 80 não são inconsistentes. Por que? O total são 100 menos as 20 inconsistentes, beleza? Aí, continuando, está vendo? Devagarzinho. Aí, 25% delas, das inconsistentes, eram fraudulentas. Então, vamos lá. Eu tenho que ver aqui as fraudulentas. As fraudulentas, família... Deixa eu botar mais para cima. As fraudulentas, família, elas representavam 25% de 20, né? 25% de 20. Pessoal, para achar 25% de qualquer valor, basta dividir por 4. Então, você pega 20 e divide por 4. Isso daí vai dar 5, beleza? São 5 ali, beleza? E aí, ele diz que... As que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Então, aqui, galera... Das que não apresentavam inconsistências, as fraudulentas eram 6,25%. Ou seja, 6,25% de 80. Ai, meu Deus! Eu não sei fazer essa conta, Renato. Fica tranquilo. Eu botei aqui embaixo um vídeo onde eu te ensino porcentagem em 15 minutos. Quando acabar essa aula, você bota. Nesse momento, também vai aparecer aqui, tá bom? Vai, cara. Só vai, beleza? Depois, quando acabar. Aí, tu vai aprender a calcular qualquer percentual. Mas, quando você quer calcular qualquer percentual, você vai no caso geral. O que é o caso geral? Você pega 6,25 e multiplica. Como é que é o caso geral? Você multiplica os números e volta a dois casos. Então, vamos lá. Vamos multiplicar. 6,25 vezes 80. Esse zero empurra a casa uma para frente. Aí, você vai fazer a conta. 62,5 vezes 8. Se você fizer 62,5 vezes 8, 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 2 é 16, com 4 dá 20. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. Beleza? Ou seja, isso daqui vai dar 500. Só que eu multipliquei. Agora, eu tenho que fazer o quê? Voltar duas casas. Uma, duas. Beleza? Ou seja, isso daqui dá 5. Show de bola? Isso daqui dá 5. Maravilha? Isso daí vai dar 5. Show de bola? Zero trauma. Agora, ele pede a probabilidade, pessoal, do quê? De ser inconsistente, sabendo que é fraudulenta. Dado que é fraudulenta. Ou seja, o que a probabilidade condicional faz? Ele diminui o total. Ao invés de você pensar que o total são as 100 pessoas, você vai pensar do total só das fraudulentas. Por quê? Ele já falou, já condicionou que é fraudulento. Então, quantas são fraudulentas? O que eu quero? Inconsistente. Quantas inconsistentes são fraudulentas, galera? 5. Num total de 10. Por que num total de 10, Renato? Porque o total são as 5 fraudulentas inconsistentes, mais as 5 fraudulentas não inconsistentes. Tudo bem? 5 mais 5, isso daí vai dar 10. Show de bola? E aí, a resposta está em número decimal. 5 sobre 10 é só voltar uma casa. Isso daí dá 0,5. Está aí a resposta, beleza? Qual é o meu gabarito? Letra E de eu vou para a universidade com meta do MPP. Show de bola? É isso. Simples assim. Então, como é que é? Probabilidade de ser infratosa, dado que é fraudulenta. Quando ele fala dado que, ele diminui o total. O total, você passa a contar só as fraudulentas, não o total geral. Então, o total passam a ser 10. 5 fraudulentas inconsistentes, mais 5 não inconsistentes. E aí, como ele quer as inconsistentes? 5 sobre 10, 0,5. Letra E. Fica ligado, porque isso vai cair. Deixa o teu like aqui, se tu curtiu. Se tu não curtiu, também dá o dislike. Mas avisa a gente qual for o motivo para a gente melhorar o nosso canal aqui, beleza? Os nossos vídeos, beleza? E comenta aí como eu te ajudei com essa questão. Vou ficar felizão de saber como eu estou te ajudando. Valeu? E inscreva-se no canal. Ative as notificações. Se você é aluno do nosso curso, está vendo dentro do nosso curso essa solução, aqui embaixo tem o resumo dessa aula. Valeu? Um beijo. Até a próxima. Até a próxima questão 177. Valeu!